É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e nós vamos dar sequência pra nossa série sobre a menopausa. E hoje a Karen vai no solar sobre um dos desconfortos que vem primeiro à cabeça quando se fala em menopausa, não é, Karen? Sim, quando se pensa em menopausa, a primeira coisa que a gente pensa são os calorões, que a gente chama de fogachos, né? É a comete, Karen, quatro em cada cinco mulheres, umas em maior grau, outras em menor grau, mas todas sentem aquele calor que sobe. E é um calor diferente pra gente explicar, exatamente, ele não é o calor de, ah, estou com calor hoje. Não, ele simplesmente inicia, normalmente parece que vem da metade do tronco e sobe. Sobe dando um calafrio, depois sobe fazendo aquele suador e não tem hora, não tem aviso, não tem nada. Não, normalmente eles em estudos mostram que ele dura de 30 segundos a 5 minutos, dependendo de como é que a pessoa tá. Então, e vem sem explicar e às vezes se torna desconfortável porque a mulher tá conversando com alguém, ou tá em alguma reunião, ou tá fazendo alguma coisa e vem aquele calor e começa a suar. E às vezes as pessoas, os outros ficam olhando, mas não se preocupe, acontece com a grande maioria das mulheres, né, Karen? Tem como cuidar, tem como controlar, tem. Como amenizar, né, Karen? Como amenizar. Não como tirar 100%. Não, acaba não saindo 100%. Acaba saindo 100% daquela mulher que tem ele muito sutil. Essa sim, mas tem como amenizar, né, Karen? Uma coisa que a gente tem que dizer é que todo mundo diz, ah, mas é normal. Sim, é comum, mas não é normal, tá? A gente tem que cuidar daquela pessoa que tem muito fogacho. Por quê? Porque isso pode causar lesão, Karen. Esse fogacho... Sério? Esse fogacho, ele é uma vasodilatação abrupta dos vasos sanguíneos, tanto periféricos quanto internos. Então, não é, ah, não, é só na pele. Não, é um calor interno. Não é só a sensação, então, incomoda. Quem tem muito fogacho, o ideal é visitar o médico e explicar isso e ele adapta. Por quê? Porque essa vasodilatação abrupta, várias vezes ao dia, durante muito tempo, ela pode causar uma série de microlesões nesses vasos. Essas microlesões podem causar, às vezes, uma esquemia cerebral, aqueles AVCs que a gente fala. É o mais caro que se pensa, né? Exatamente. O coração pode sofrer com essa vasodilatação e volta. Então, assim, é comum? É, é comum. Mas não é normal. Ele sendo muito agressivo. Muito intenso. Ou muito intenso. Ou várias vezes no dia, ele deve ser tomado um cuidado e visitar o médico. Sim, ser monitorado. Exatamente. Tem um monte de mulher que diz, ah, mas eu sinto os calorões à noite. Na realidade, eles dão durante o dia também. Mas a gente, às vezes, está tão atribulado com as coisas que a gente tem a fazer do dia a dia que a gente não percebe. A gente percebe mais à noite. Por quê? Porque é o horário que a gente está em casa, que relaxa, é o horário que tu deita para dormir e daí tira a coberta e põe a coberta e tira a coberta. E daí o marido reclama, o companheiro reclama, que tem aquele vai e volta, né? Sim, aquele verão e inverno. Exatamente. E é por um determinado tempo. Daí dá frio de novo, daí puxa todas as cobertas de novo, né? Então, tudo tem que cuidar. Então, eu sempre digo, vai no médico. Olha, monitora. E eles têm como fazer essa modulação. A gente tem como modular também ele com fitoterápicos. E a gente, na matéria pura, criou uma fórmula. Está aqui dentro. A solução para os nossos hogarachos. Chamada calorless. Hoje em dia, por causa da vigilância, a gente teve que mudar o nome. Agora você chama amora e associações. E ela tem um composto de fitoterápicos. Com amora, com trevo vermelho. Sabe assim? A gente tem que cuidar. Tem gente que não se adapta muito bem. Mas, normalmente, ele pode ser tomado. Né? Sem precauções. O pessoal me pergunta, tem isoflavona? A gente não botou isoflavona porque muita gente rejeita a soja por causa do transgênero. Então, a gente prefere deixar isoflavona de fora, né? E fez um composto que auxilia, né, Carmen? Que nem eu disse. Ele alivia. Ele alivia bastante. Tem gente que se adapta super bem. Tem gente que precisa de uma reposição hormonal mais intensa. Mas, ele consegue fazer. A gente tem um outro produto que se chama hormona. Que é uma patente brasileira que vem do Urucum. É um produto todo diferenciado. Que também trabalha nessa parte. Repondo. Na realidade, modulando um pouco desse estradiol. Dessa progesterona que está totalmente alterada durante a menopausa. Que diminuiu, né? E consegue fazer com que melhore. Outra coisa que a gente tem aqui no Calor Lés, a gente usou fitoterápicos também ajudando no sono. Porque a gente sabe que com essa história, dos fogachos, de tudo, eu venho era completamente sono. Então, pra que ajude a estabilizar, pra que ajude a ter um sono melhor, assim, uma noite de sono melhor. É, eu acho que quando está dentro da normalidade, o ideal é a gente se tratar com fitoterápicos. Isso. Não é? Porque a gente sabe que não tem problema nenhum. Que tu só está fazendo um bem pro teu organismo, não é? Buscando uma coisa mais natural. Uma coisa mais... E, que nem eu sempre digo, né, Carmen? A gente consegue lidar com cada um. Com certeza. E ver... Ah, não. Talvez a fórmula pronta não seja o ideal. Mas talvez a gente consiga montar pra pessoa... É, por isso que é importante, gente, quando vocês forem encomendar um produto desses, conversar com as farmacêuticas da matéria pura. Isso não tem nenhum custo adicional, não é? Elas fazem, porque esse é o propósito da matéria pura, que é o bem-estar, a orientação. Você é atendido somente por farmacêuticos. Então, é só dizer quais são os seus sintomas, se estão dentro da normalidade, a matéria pura vai lhe orientar para o uso desses fitoterápicos. Isso. Ou sim, orientar pra ir pro médico, aí vai no médico e volta com a receita pra fazer na matéria pura, né? Com certeza. E a gente confia, assim, ó, 100% na matéria pura, porque não é à toa que a matéria pura está há 33 anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul, uma em Carlos Barbosa e outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina com a doutor Timóteo. Mas a matéria pura também vai até você, se você mora longe da matéria pura, se mora noutra cidade, se mora noutro estado, a matéria pura manda pra vocês.